Olá, eu sou a Ana Carolina, arquiteta da Mitri, e vou apresentar para vocês o nosso mais novo lançamento, Essência Brasileira by House Mitri. O projeto é composto por duas torres justapostas, a Torre Trancoso, que comporta uso residencial, com unidades de 82 a 164 m², e a Torre Caraíva, que comporta o setor estúdios. Na Rua Capote Valente, no nível do segundo subsolo, nós temos o acesso de serviço e acesso social do setor residencial, uma loja, o acesso do setor estúdios e uma vaga para carga e descarga. Os acessos das torres são separados e independentes, assim como todas as áreas comuns e circulações. No nível do primeiro subsolo, nós temos o acesso de veículos à garagem, e a partir desse pavimento, o acesso ao segundo, terceiro e quarto subsolo, que comportam as vagas destinadas ao setor residencial. No pavimento térreo da Torre Trancoso, estão localizados lounge, salão de festas com terraço externo, gourmet, salão de jogos e a brinquedoteca. Seguindo no pavimento térreo, nós temos o fitness, praça coberta, churrasqueira com forno de pizza, playground, pet place, e junto à Rua Cardeal Arco Verde, nós temos uma loja, vaga de carga e descarga, e um acesso exclusivo de pedestres para a Torre Trancoso. No acesso da Torre Caraíva, temos o lobby e delivery, e no pavimento térreo, temos o espaço multiuso, lavanderia e sala de reunião. As unidades da Torre Caraíva estão localizadas do primeiro ao oitavo pavimento. No nono pavimento da Torre Caraíva, nós temos as demais áreas de lazer, fitness e a piscina. As unidades da Torre Trancoso estão distribuídas da seguinte forma, do primeiro ao décimo nono pavimento, estão localizadas as unidades de 82 metros quadrados, com três dormitórios e uma vaga. Do segundo ao décimo nono pavimento, estão localizadas as unidades de 130 metros quadrados, com quatro dormitórios, elevador privativo e duas vagas. Do décimo primeiro ao décimo nono pavimento, estão localizadas as unidades de 144 metros quadrados, com quatro dormitórios, suítes, elevador privativo e duas vagas. E do vigésimo primeiro ao vigésimo sexto pavimento, estão localizadas as unidades de 164 metros quadrados, com quatro suítes, elevador privativo e duas vagas. No vigésimo sétimo pavimento, completando as áreas comuns da Torre Trancoso, estão localizadas a sala de massagem, sauna, wellness, lounge externo, piscina adulto com spa e piscina infantil. Venha conhecer o stand do Essência Brasileira by House Mitre, na rua Capote Valente 860.